Já que todo dia, menos sábado e domingo, hein? Eu tô cansada antes de começar esse vídeo, hein? Porque o Nola tem muita energia, galera. Meu Deus do céu. Hoje eu vou dar uma folguinha pra minha irmã, gente. Glória a Deus. Ela que pediu. Que sábio. E vou entrar agora aqui nesse Uber. Mô? Olha, gente. Ela já começa correndo. Meu dia não tá fácil hoje, cara. Juro, gente. Ai, vai lá, Joyce. Essa parte discutiu. Galera, vocês vão ver hoje eu cuidando do Nola. E ele vai passar a tarde todinha comigo. Eu que vou ter todo o trabalho com ele, tá? Bota trabalho nisso, minha irmã que eu digo. Ai, glória a Deus. Eu precisava desse dia, né? Precisava. Precisava muito. Muito obrigada, irmã. Você... Ai, obrigada por toda a atenção. Tudo bem? Boa tarde. A gente te deu uma chamada, se o senhor não viu. É, mas é que a gente não... Não aparece a p***. Foi uma atrasação. Ah, sim. Eu já ouviu. Eu já estou aqui na entrada. Eu estou aqui duas horas. Tá vendo? A mensagem chega atrasada. Atrasada. Mas o senhor viu a gente? Chegou a ver? Eu já ouviu. Vocês estão tirando foto lá. Ah, eu estava assim pro senhor. As moças aí correram atrás do carro. Vocês conseguem ver aqui vários suóis. Já no início do vídeo, mas pelo final, como é que eu vou estar? E o Noah nem está aqui ainda, hein? Vai suar um pouquinho mais depois. Tadinho, gente. Nada a ver. É pra mim é tranquilo cuidar dele. Sério, ele ligou a mim. Vem chegar, amor. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar ele ver a Joyce, tá? Finge que, tipo, ela nem está aqui. Só eu que vim pra buscar ele na escola. Acho que eu vou comprar isso. Moço, quanto que é o algodão doce? Cinco. Vou comprar com o senhor. Pera aí. Eu que vou pegar. Saia daí. Mamãe. Cadê a mamãe? A Dinda que veio te buscar hoje na escola, tá bom? Tá falando bastante. Me dá sua bolsa. Me dá aqui. Você gosta de algodão doce? Bora lá comprar. Já foi até na frente. Sentiu nem falta da mãe. Tem assim. O copinho é quanto? É dez. Ah, o copinho é dez. Eita. É uma aranha? Quanto é um homem-aranha? 25. Ele escolheu o homem-aranha no lugar. O algodão doce. Você quer esse também? Ah, quer os dois. Tem uma pessoa ali na frente. Olha. Olha quem está ali. Me promete que você nunca vai me deixar. Nem sentiu a falta da? Também. Comprando a criança, ó. Saiu. Vou levar meu filho agora na rua pra almoçar. Porque ele já comeu tudo, né? Toma, filho. Vou jogar no lixo. Se comporta. Ah, eu estou de novo no copo. Quer que eu jogue no lixo? Rapidinho. Melhor jogar no lixo. Não vou chegar no lixo. Bora comer! Quebrou a tela. Eu não consigo acompanhar ele. Vamos lá, bora lá. Tem que atravessar a rua agora com muita tensão. A tua mãe aqui já está passando mal, já. Socorro. Deu tudo certo até aqui. Chegamos aqui no restaurante. A mãe está aqui na frente, gente. Como se ela nem conhecesse a gente, entendeu? Eu que estou realmente todo o trabalho. Está muito difícil. O que você vai querer comer? Suco. Suco? Queria comer suco? Vamos lá pegar um suco pra ele. Qual o sabor que você quer? Uva. Só tinha esse, tá, filho de laranja? Ai, isso incomodou muito, gente. Ai, está super incomodado com o suco de laranja. Melhor mãe do mundo. Olha aqui. Ih, gente, eu estou cortando. A vida de mãe é complicada, né? Mamãe. Eu acho que eu não vou conseguir. Opa. Deixa eu limpar rapidinho. Vem cá, meu anjo. Opa. Pode te pegar aí embaixo, hein? Na hora do almoço, hein? É. Não, não, não. Não, não. Chegando aqui na casa do Nord, vamos curtir uma piscina, entendeu? Quero as coisas comigo, gente. São muito legais, tá? Educajais, não. Ela nem vai dar pra piscina de vez. O que que aconteceu? Deixa eu encher. Acho que tem que animar ele pra piscina. Deixa eu conversar um pouquinho. Tudo bem? O que que está acontecendo? A piscina fica pra longe. Me ajuda. Vai. Pra lá. Bora botar roupa pra gente ir pra piscina. Entendeu? É. Um, dois, três e... O que não dá é tu ir de meia pra piscina, né? Vamos tirar essa meia aí? Daqui. Ô. Uh! Não, não, não. Volta, 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 volta. 47 graus hoje aqui no Rio de Janeiro, cariocas. Sua. Sua. A onda bateu em mim. Nem pra ajudar, né? Meu filho. Segura em mim. Muito pesado, juro. Quantos quilos você tá perdendo, Noah? Eu não tô perdendo, meu irmão. O que é isso? Chegamos aqui. Agora vamos organizar as coisinhas com calma, né, Noah? Tem que esperar. Rapidinho. Tem que esperar rapidinho. Meu anjo. Eu ia te ajudar a descer. Tem que tomar banho no chuveiro antes. Cara, eu queria só uma desculpa pra estar aqui, juro. E a água voa alta! O buraco vai voar! Um, dois, três e... Eu acho que o Dona Liz é calmo. Vem, Noah! Vem! Parece ser um pouco funda, né? Pra mim também. Só falta. Vem, Noah! Vem, vem! Vem cá! Vem cá! Vem! Perde de vista! Aqui, ó! Ó! E teve boatos que eu ainda estava na pior. Cuidado, hein, Noah! É mesmo! Quem fica mais tempo embaixo d'água? É! E já! Ele ganhou! Quem pegar os bonecos ganha! Um, dois, três e... Ele foi pra lá de novo! Piu! Ó, já tô mais de uma hora aqui. Enquanto isso, a mãe tá ali, ó, relaxando. Eu ia você falar de uma coisa dela. Eu vou lá tacar a água nela. Vamos lá, vamos lá! Ah, relaxamento total! Relaxa aí! E eu vou lá! Eu vou lá! Tô! 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 Eu vou lá! Tô! 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 Fiz minha parte, gente. Eu te cuidei do Noah até onde eu pude, tá? Agora eu deixei nas mãos da mãe dele mesmo, porque eu já tô indo pra casa. Olha lá como é que ela tá lá, ó. Ó, ali. Ai, que lindo! Uma declaração! O quê, gente? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu cuidando do Noah. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Já que todo dia! Menos sábado e domingo, hein?